MÚSICA Olá gente linda, aqui quem tá falando é a Alice do Clube das Irmãs e no vídeo de hoje nós estamos aqui na Casa Suíça para ver o que tem aqui, né pessoal? A gente sabe que aqui vem de vários derivados do leite, vem de manteiga, requeijão, vem de queijo e delícia, né pessoal? E a gente vai lá no ponto de venda pra mostrar pra vocês o que tem lá! Então pessoal, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo, né pessoal? Então, bora com a gente! MÚSICA Bom pessoal, a queijaria suíça fica aqui em Nova Friburgo, na cidade de Nova Friburgo, no bairro de Conquista MÚSICA Aqui a loja, o ponto de venda deles MÚSICA 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 Bom pessoal, nós estamos aqui dentro Eles têm um restaurante, uma lanchonete Um lugar bem aconchegante Tem alguns produtos MÚSICA Aqui eles também têm um museu pessoal Mas hoje está fechado porque está em manutenção A gente vai ver o dia que vai reabrir E nós vamos voltar aqui pra mostrar esse museu pra vocês Olha lá dentro, ó Deve ser bem bacana Assim que reabrir, nós vamos vir aqui e mostrar pra vocês tudo o que tem dentro desse museu MÚSICA Olha pessoal, tem vários doces Doce de leite com ameixa, com coco Doce de cajá em calda Papo de anjo Figo em calda Doce de goiaba E essa firma, gente Sader É aqui de Nova Friburgo Eles fabricam esse doce aqui na cidade de Nova Friburgo MÚSICA Olha pessoal, que legal Eles também fazem chocolate Da queijaria suíça Fabricação deles mesmo Aqui Tem chocolate preto Tem o branco Olha que legal Tem esses aqui que são mesclados Chocolate da fabricação da queijaria suíça Tem vários doces também Olha que vitrine bonita Que delícia Olha pessoal Queijo Minas Padrão Todos fabricação da queijaria suíça Que delícia hein Todos esses queijos Fabricação da queijaria suíça Tem vários tipos de queijo Para todos os gostos Gente Olha só que legal também Tem queijo para fundir Olha Também Da marca queijaria suíça O queijo O queijo né Para fundir E tem também O fundir de chocolate Também olha Também da queijaria suíça Para você que gosta aí olha De fazer um fundir doce Tem o chocolate E o fundir salgado tem o queijo Também Também tem o requeijão Também da marca Queijaria suíça Gente Tudo isso é feito aqui mesmo Na fábrica deles Que fica aqui nos fundos da loja Tá? O requeijão Os queijos O chocolate O fundir Tudo é feito aqui Fica na cidade de Nova Friburgo No bairro de Conquista Tem queijo frescal também Tem Minas Também da queijaria suíça Tem o pequeno olha E tem o grande Vale muito a pena passar aqui gente Na queijaria suíça Para estar conhecendo E comprando também os produtos deles Que é uma delícia Gente Olha que legal Aqui também tem mais uma área olha De lanche Tchau 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 Gente Essa daqui é a fábrica Onde é feito o queijo O requeijão A manteiga E outros produtos feitos de leite também Né mamãe? É É a fábrica Como eu falei para vocês olha Ela fica aqui no fundo da loja Tem vários equipamentos Eu não sei o nome desses equipamentos Mas são bem grandes Bem interessantes olha Bem legal pessoal Olha Lá atrás também tem uma máquina aqui Olha como é grande Tem bastante equipamento Tem bastante equipamento gente Deve usar bastante para poder Todos esses equipamentos devem servir né Cada um deles faz uma função Para estar saindo daqui o queijo Requeijão né Lá dentro nos fundos tem mais Olha pessoal que legal Aqui é um banner né E nesse banner tem vários tipos de queijos E nesse banner está explicando Cada queijo Como é o preparo O local A maturação e a harmonização Olha que legal Muito bacana né Olha são informações importantes né Às vezes a gente come aí o queijo A gente não sabe né Como é feito o preparo dele O local dele A maturação A harmonização E a gente vendo aqui olha A gente consegue né Ter uma ideia De como que ele é feito O local da origem dele Às vezes a gente acha que é fácil né Fazer um queijo Mas olha só gente Esse aqui mesmo Né E a maturação dele leva de 8 a 12 meses É um tempo bem grande Queijo Minas Triscal Bem legal gente Muito bacana Queijaria Suíça Tá de parabéns pelo trabalho Muito legal Vale muito a pena gente Gente Você Que for fazer uma visita aqui Na cidade de Nova Friburgo Tá vindo até aqui A queijaria Suíça Que fica Na cidade de Nova Friburgo No bairro de Conquista Pra tá conhecendo aqui As origens do queijo Conhecendo um pouquinho da fábrica Conhecendo um pouquinho dessa fábrica Muita forma de fazer os queijos Queijos E tal 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 Ah De verdade Senta aí ó Tirar foto É Pessoal, aqui é a Chocolateria da Casa Suíça Passa aqui para tomar aquele chocolate delicioso que só a queijaria suíça tem Olha pessoal, tem esses pão de mel, pão de mel com abelão Tem esses aqui com pão de mel normal, todos fabricados pela Casa Suíça Gente, olha que bacana, para você dar de presente, olha, já vem numa caixinha com laço Também feito aqui na queijaria suíça Muito bacana gente, o trabalho deles Está de parabéns a queijaria suíça pelo trabalho Olha que lindo Além de lindo também, é muito gostoso né pessoal Olha, aí você que quer dar um presente, pode passar aqui na Casa Suíça Comprar já, olha, uma caixinha de chocolate Já embaladinha, com laço, para você dar de presente Às vezes você está na correria aí, tem um aniversário para ir, não deu tempo de comprar É um ótimo presente para você estar presenteando aí Olha, tudo fabricação da queijaria suíça gente Vários pacotinhos de chocolate, de vários sabores Olha, ameixa banhada de chocolate Olha gente, que legal Muito bacana Mano, o que você está fazendo? Está tirando leite? Tem muito leite aí? Nesse bezerrinho? Tem não? Da Alana tem, olha lá Está tirando leite? Então hoje você vai tomar leite fresco? Direto da vaca? Bem legal o espaço deles pessoal Um lugar bonito Com vários espaços Um lugar bonito 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 Um lugar bonito